Música Sou patrocinadora desde 2007 ou 2008 e patrocinadora fiel. Deus começou a abençoar mais ainda. Aí nós construímos a nossa casa. Um ano depois nós compramos, trocamos de carro, mobiliamos a casa toda, móveis todos novos. 2016 foi o ano das realizações. Compramos um carro zero, à vista. No final de 2016, o casal passa por uma grande luta. Josiane é diagnosticada com pedra na vesícula. A médica pediu ultrassonografia de abdômen. Aí eu fui para o gasto, chegando no gasto, o gastro olhou o exame e falou vou ter que caminhar para o cirurgião. Quando cheguei no cirurgião, ele viu o exame e falou olha, eu vou só te pedir os exames pré-operatórios. Saí do consultório chorando e liguei para o meu esposo. Tirar um órgão não é bom. Não tem cirurgia para a vesícula. Para tirar pedra de vesícula, você tem que tirar todo o seu órgão. Você vai perder a vesícula. Fica calma, Deus vai mudar esse quadro e vai ter a vitória. Já estava vindo, já estava frequentando aqui a igreja e vinha, o pastor orava. Só que nesse meio tempo, aí eu falei, vou fazer um outro exame. Antes de repetir a ultrassonografia, a patrocinadora recebe pelo correio o Projeto de Vida para 2017. Aí quando eu fui para a saúde, estava Isaías 53, 4, 5, que diz que você já está curado. Jesus já levou as suas dores. Não tem por que você ficar com enfermidade no seu corpo. E eu tomei posse dessa palavra. Eu marquei o outro exame. No dia do exame, o missionário Soares realiza três reuniões de cura na igreja de Madureira. Josiane decide participar da reunião das nove horas, antes de fazer o segundo exame. Quando eu cheguei no culto, a primeira palavra foi Isaías 53, 4, 5. Eu já vou entrar com você na palavra de Deus lá no livro de Isaías, versículo 4 do capítulo 53. Quando ele falou a palavra, me deu a vontade de chorar. Eu falei, senhor, o senhor está falando comigo. Eu vou sair daqui e vou fazer o meu exame. Saí-me daqui até um pouco atrasada, né? Aí ela foi fazer o exame e eu fui para o mercado. Aí eu falei, doutor, tudo bem? Aí ele falou assim, tá, tudo bem. Por que você veio fazer esse exame? A doutora pediu como exame de rotina. Eu falei, mas tá tudo bem mesmo? Ele, tá, tudo bem. E aí o laudo saiu que eu não tenho mais pedra nenhuma na vesícula biliar. Depois, quando eu entrei em contato com ela, ela falou que o milagre tinha sido constatado. No mesmo dia, Josiane volta à igreja de Madureira para testemunhar a cura. O que aconteceu? Você está com... Exames. Exames. Em agosto, eu fiz um exame de ultrassonografia do abdômen total e deu pedra na vesícula. E o senhor João falou, olha, vai ter que tirar a tua vesícula. E aí o que aconteceu? Eu marquei com outro exame. Só que nesse tempo de marcar outro exame, eu recebi essa carta aqui. Do projeto de vida. Do projeto de vida. E aí eu li saúde, né? É Isaías 53, 4, 5. E hoje, quando eu cheguei aqui de manhã, a primeira palavra do senhor foi essa. E aí meu exame, fiz hoje o exame, estava marcado para hoje, depois do culto. Depois do culto, você foi fazer o exame? 10h50, porque foi assim, na terça-feira, meu exame estava marcado, na terça. Só que eu cheguei lá, faltou luz. E faltou luz na terça. E a menina que ia preparar a gente para fazer o exame, ela falou o seguinte. Estranho, porque nem o gerador está funcionando, nem o gerador... Você não briga quando faltar luz, alguma coisa que Deus está fazendo, hein? Eu falei, se faltou luz, eu vou embora. Eu esperei mais meia hora, eu falei, não, eu vou embora. Deus não quer que eu faça o exame hoje. Hoje eu fiz. Aí ela foi, me ligou, remarcando o exame para dia 30, às 10h50. Aí eu falei, 10h50, então 9 horas o missionário vai estar lá na minha igreja, então é aí que eu vou receber minha bênção. E aqui está o exame. Vesícula biliar, fisiologicamente distingida, de forma em volumes normais, paredes finas, sem cálculo em seu interior. Aleluia! Deus te ouviu! Jesus fez um verdadeiro milagre na minha vida. Eu não queria entrar no ano de 2017 com esse problema. Eu não queria. Ele me deu a vitória.